Os Cavaleiros do Zodíaco Véio, quem lembra me ajuda aí, põe na tela. Os Cavaleiros do Zodíaco. E mais basta aí levar o cosmo do seu coração, tá certo? E tudo mal, e combater, e despertar, e o poder, e só constelação aí, ok? E sempre é te protegendo o tocante aí. E supera a dor e dá forças pra lutar. Pegas os fantasias e desejos são realizadas. E as anjas de um coração sonhador irá roubar. Senseiã, guerreiro das estrelas. E senseiã, eu quero que nada temei, eu quero que. E senseiã, iei, iei, eu lido por sua força. E senseiã, do Cláudio velho, pega azul. E até vencer. Aproveita e se inscreve aí.